Música Calma, calma, vai acertando, a gente tá discutindo, meu Tá discutindo ainda não Aí começar a ficar nervoso aí um com o outro é pior, é pior Oi, das costas Pra nós, né? Calma, calma, lá na área, lá na área Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai a bola, vai a bola Vai dentro, vai dentro Puta, se ele corre, se o outro que tá lá aberto corre, caraca Vamos pegar time, vamos lá guarda Vai dentro, vai dentro, vai dentro Quebra, quebra Pega, pega, pega 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 Pega, fica... O cara tá ficando nervoso, não pode. Só usando isso aqui não? Não, pode pegar. A cadeira eu tô usando pra não. Tô filmando ali, tá mó ruim de... Ô, Tata, pelo menos tem um cinegrafista aí, qualquer coisa tu pega. É, eu acho que tu pode parar aí. Oi! 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 Ah, tu vai tomar mal aí, tá vendo? Que isso deu ali? Caralho! Olha aí! Foi, foi! Foi! Milhação! 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 Boa bola. Passando, Lucas, aqui. Boa bola. 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 Boa. Boa. Boa bola. 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 Pega Lucas, pega Olha o tatá agora De cabeça? Deixa ele aqui já Go, 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 tatá Pega Lucas, pega Vai tatá, vai tatá, vai tatá Vai tatá Gol, gol Nossa Caralho Agora quase ele faz a linha O jogo Você já não deveria comprar É, o cara vai fazer o jogo Com esse jogo só o meio da linha não saiu E esse cara vai passar Vai ficar na profissão da aula Vai ficar na profissão da aula Vai gente com Deus Vai gente com Deus Sem nada Eu posso pegar o jogo A minha pegada de linha Só o balanço e o balanço E vai sair Bem Sem nada Eita tá no lado? Bem, tu viu? É Caralho, pode fazer Caralho Boa Vai tatá, vai tatá Vai tatá Vai tatá Vai tatá Ii não, não é? Ei história Eu vou achar Isso Isso O que é que é que é? Que catão, não era o último ano, que catão. Pô, vamos pegar, vamos pegar agora já, vamos pegar. Pô, 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 vamos pegar. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, sai, 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 sai. Eu não tinha entendido. Pô! Não, mas isso não pode fazer o que eu fiz não. É, né? Já tava devolvendo a bola? Tá. Então, tinha que devolver. Lá lá fora, fazer alguma coisa. Faz isso, né? Que jogo, né? Pô! Tem ninguém lá. Segunda, só tem um em jogo. Tá, pô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.